A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto prepara a retomada do ano letivo com um encontro especial para os professores. Nesta sexta-feira, às nove horas, no pavilhão do Parque Cinquentenário, haverá palestra com o tema Acolhendo a Vida, Confirmando Valores, que será ministrada pelo Frei Jaime Bêtega. No mesmo evento acontece o lançamento do livro Referencial Curricular de Ensino da Rede Municipal, que traz os conteúdos a serem estudados em cada série, trabalho que resultou de encontros realizados com os professores durante 2011, nas reuniões de formação continuada. Cerca de mil educadores deverão participar do encontro, entre professores municipais e convidados da rede estadual de ensino. As aulas iniciam em 22 de fevereiro.